Bolsa Família, Auxílio Brasil, a gente agora vai falar sobre os programas do governo federal, as mudanças que vêm acontecendo e para a gente tirar essas dúvidas, eu vou conversar com o Magrisson João, ele que é coordenador do Cade Único aqui na Zérea da Mata. Magrisson, eu começo te perguntando, o que é que está acontecendo? O Bolsa Família acabou, quem já era do Bolsa Família precisa fazer cadastro novamente para poder receber o Auxílio Brasil? Bom, é uma honra dar informações, prestar informações à TV diariamente, à população do Nazaré e a quem tem dúvidas. O Auxílio Brasil, Bolsa Família é uma interrogação muito grande por parte da população. Cade Único de todos os municípios vem sendo lotados com dúvidas pertinentes. Bolsa Família, que só sai o nome e entra o Auxílio Brasil, a base teórica do Cadastro Único, que legisla o Bolsa Família, continua a mesma coisa. O que teoricamente muda é só o nome, mas as instruções operacionais, as instruções normativas, ela continua a mesma coisa. A população que vem gerando dúvida, através de fake news, que vem sendo criadas, com o novo programa chegando, fake news também, vem sendo bastante lançadas e gerando dúvidas na população, faz com que o Cade Único esteja lotado. A gente mesmo está com a superlotação de muitas dúvidas, mas as pessoas que não precisavam estar aqui. É só te interrompendo, quais são as principais dúvidas das pessoas que chegam aqui e de repente elas nem precisariam vir? Bom, as principais dúvidas é fazer o cadastro para entrar no Auxílio Brasil. A população que já recebe o Bolsa Família, ela vai ser migrada automaticamente para o Auxílio Brasil. Ninguém precisa se preocupar que ninguém vai perder lá o valor do benefício, ninguém vai ficar fora do programa, todo mundo vai estar dentro do programa, quem já recebe. Quem ainda não recebe, mas está dentro do Cade Único, vai ser também migrado para o Auxílio Brasil. Só precisa aguardar a concessão do governo federal. Tudo isso automaticamente? Isso, tudo isso automaticamente. Lembrando que a concessão é totalmente por parte do governo federal. A gestão municipal e nem a gestão estadual não tem nada a ver com a liberação. As pessoas que não têm cadastro ainda no Cade Único, elas vão precisar se cadastrar e se tiverem um perfil do Cadastro Único do Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil, vai sim ser liberada. Só aguardar a concessão por parte do governo federal. O pessoal que está na lista de espera do Bolsa Família vai continuar na lista de espera do Auxílio Brasil. Porque, como eu falei, a concessão é basicamente só quem faz é o governo federal. Então, a previsão há com a chegada desse novo programa, com que o governo libere novas famílias. Mas é só aguardar mesmo a liberação. E quem vier para dar entrada vai sim entrar na lista de espera, porque é o processo de liberação que acontece naturalmente. E quem não tem, vem, que é para a gente poder fazer o cadastro. Quem está com o cadastro desatualizado, vem também, que é para a gente atualizar. Mas as leis continuam a mesma coisa do Bolsa Família. O que é que precisa, por exemplo, para atualizar o cadastro? Bom, o beneficiário tem que trazer o CPF, identidade, título de eleitor e a carteira de trabalho, que é para a gente poder dar a conferida. Mas lembrando que a carteira de trabalho, ela não é algo obrigatório. Obrigatório que a lei cobra, sim, o CPF e título de eleitor. Pronto. Para as pessoas que querem entrar no novo Auxílio, o Auxílio Brasil, agora que está chegando, o que é que elas precisam vir? Elas precisam vir aqui, nas áreas da mata, quem mora aqui no caso, e trazer o que, por exemplo? Bom, ela traz o CPF, identidade e título de eleitor e o comprovante de residência também, que é para a gente poder inserir ela no cadastro único e, do cadastro único, ela ir automaticamente para o Auxílio Brasil. Se tiver o perfil, claro. Porque, lembrando, para entrar no cadastro único, o beneficiário precisa ter até três salários mínimos por pessoa no cadastro. Mas, para entrar no Auxílio Brasil, o beneficiário precisa ter uma renda de zero a R$ 181. Infelizmente, é uma questão muito pequena, mas é imposta pela instituição operacional do cadastro único. O beneficiário, estando dentro dessa renda per capita, ele entra para o Auxílio Brasil, em vigente, que já começa a ser pago nesse mês em que a gente está, o mês de novembro. E esses valores que vão ser pagos são valores definidos pelo governo federal? Vocês, municípios, são apenas os intermediadores desse cadastro? Isso, isso. A gente são só os intermediadores desse cadastro. Os valores são totalmente estipulados pelo governo federal e pela SENARC, a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Cada valor tem um benefício. O valor hoje, base do Auxílio Brasil, ele será de R$ 100. O antigo Bolsa Família, o valor base dele era de R$ 91. Tem gente que recebe um valor a mais, mas por questões de bolsas, por questões de crianças, adolescentes que possuem no cadastro. Por exemplo, o Bolsa Variável, que vai continuar chamando Bolsa Variável, é uma bolsa que tem dentro do Auxílio Brasil. Ela era de R$ 41 com o Bolsa Família. Agora, ela vai passar a ser de R$ 48. O Bolsa Jovem, que são os adolescentes de 15 a 17 anos, ele era de R$ 48 no Bolsa Família. Agora, com o Auxílio Brasil, ele vai para R$ 52. São aumentos consideráveis. O governo federal, ele vai fazer um aumento para cada família que recebe lá o Bolsa Família, com a chegada do Auxílio Brasil. Cada família vai receber um aumento de 20% no cadastro. A questão lá dos R$ 400, que muita gente indagou, muita gente questionou, muita gente falou nos últimos dias, ainda é uma questão burocrática que o governo federal, junto com a SENARC, o Ministério da Cidadania, ainda está resolvendo todas essas questões para passar para a população. Mas, por enquanto, que foi aprovado, ainda não. Por enquanto, a gente ainda pode considerar um fake news. Para a gente encerrar, quais são os horários de atendimento e o que é necessário para poder as pessoas que vierem aqui serem atendidas? Bom, os horários de atendimento, a gente atende das 7 às meio-dia, traz o CPF, identidade, comprovante de residência, como eu já falei, e a gente atende na coordenação. Fazemos uma triagem, que é para não haver o fluxo de aglomeração de gente, e a pessoa só vem na data agendada, que é mediante o cadastro, vai estar lá vencendo. Para haver a logística perfeita do atendimento à população. Magso, muito obrigado pelas suas informações. Eu conversei, portanto, com o coordenador do Cade Único, aqui da cidade de Nazaré da Mata, conversando, tirando as dúvidas sobre o novo programa do governo federal, o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil.